O que está jogando na área? Falei para a gente ontem. O que ele joga toda a área? Para a Emerson? Emerson, o que ele está na área? Eu falei para a Emerson. Eduardo, anda a foto de Andres do nosso jogo. Tudo bem? A foto de Andres do nosso jogo. Não, esse jogo vai ser zona, um dos. Já? Me manda aí. Ah, vixi. Não, afinal é Batista. Ah, desse campeão daqui? Estou jogando no Atlético de Liceu. E o 40 que é na vaga. Vixi, vocês têm que entender que quanto mais vocês correm com a tua mão, vocês vão tomar banheiro. Porque eles estão treinados, vocês não aprendem. Quanto mais vocês correm com a destino aí, mais vocês vão tomar banheiro. Quanto mais vocês correm com a destino aí, mais vocês vão tomar banheiro. A loucura ficou 20 pontos, eu não sei o que consigo encerrar. A loucura ficou 20 pontos, eu não sei o que consigo encerrar. Nossa. Vou sair um pouquinho de fim. Obrigado. 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 Jogaram pela escola. O Márcio Souz pasado foi inaugurado agora. Ó, estamos aqui com. O Elito. O Elito, né, que é atleta aí do Souzanz, da equipe Souzanz, que está retornando ao basquete. A equipe Souzanz, que já esteve no Gênesis, participou do Gênesis, ele vai contar aqui um pouquinho. Ele vai contar aqui um pouquinho da história do Souzanz até agora essa participação na Copa Antônio Macie, que é muito importante para o bairro, o bairro do Lira com vários atletas aí de renome no basquetebol, né. Temos aí Castelo, Diogo, Chiquinho, Neilson, Fábio, né, Fábio Jurubu. Temos vários atletas, né, que são do bairro e agora o time do Sousandre está entrando no Campeonato Márcio. Conta um pouquinho pra gente aí, Beto, sobre a história do Sousandre. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aí. Um bom dia, né, pra todos vocês. A expectativa é ótima aí pro jogo, tá bom? E a história do Sousandre começa desde 88. A galera de 88 que começou na escola realmente, os ex-alunos do Sousandre. E de uns tempos pra cá, na data realmente exata, dia 13 de 5 de 2021, que inclusive agora nós vamos fazer um ano, fundamos a Master Sousandre. O Master Sousandre, correto? Então essa é a história do nosso time. Essa é a história do nosso time, entendeu? Estamos aí participando aqui dessa Copa, com a intenção não só de mostrar o nosso basquete, mas mostrar a todos que essa Copa é importante. Os nossos aqui, como o Hermínio e o Eduardo, que estão aqui patrocinando essa Copa, entendeu? Estamos aqui pra isso, pra nos divertir, pra mostrar a todos vocês que o basquete é um esporte que pode ser praticado por qualquer pessoa, por qualquer equipe, entendeu? E que tudo, que Deus abre as portas, é interessante, entendeu? É muito interessante porque o esporte é vida, o esporte é saúde, e estamos aqui pra isso, gente. Pra levar essa história mais em frente, certo? Jogando com outras equipes que também são boas, como o Batista, como a própria escola técnica, entendeu? Então isso tudo faz parte do esporte. O basquete tá aí pra isso. Então a gente tá aqui com o interesse de mostrar isso pra vocês, através do nosso jogo e através da união do grupo. Obrigado aí, estivemos aqui com o Elton aqui, o atleta do bairro, aqui, o marador do bairro, do Lira. E vai jogar hoje pela equipe do Seuzão, jogando contra a equipe da turma, equipe forte. A equipe que a gente já conhece aí, já tá muito tempo aí no basquetebol maranhense. E vamos pro jogo. Começou aqui a bola subir pra Batista e escola, a gente agradece aqui a participação do Elton. Já saiu dos primeiros pontos da equipe da escola. E tá chegando aqui o Max Pettersson também. Tá lesionado? O que foi o meu jogo hoje? Ah, o Max Pettersson tá aí. Tá lesionando, tá voltando de uma lesão. Preferiu não jogar essa partida que teve entre turma e BBC. E segue o jogo. 2x0 pra equipe da casa, a equipe da escola jogando aí no seu uniforme verde, com detalhe azul e amarelo, a sua esquerda na telinha. E a equipe do Batista jogando de branco. 4x0 pra equipe da casa, a equipe da escola. Início aí de primeiro quarto, você que vai jogar o jogo final da rodada de hoje. Pode vir com calma, agora que iniciou, já estamos aí 8 minutos ainda do primeiro quarto. E também estamos aqui com o Kael. Eu acho que não me devolveram. Não me devolveram. Não me devolveram. Não me devolveram. E segue o jogo. A gente estava atendendo aqui Kael, que é um dos organizadores da equipe do Sousandas. A gente quer registrar aqui a participação do Sousandas com o retorno de muitos atletas. De hino. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui que a gente pode listar que já está no ginásio aqui pra partir. Olha que bolão de Danilo. Cai 3 pontos. 6x3 é o placar agora, desse início de primeiro quarto. Bora aí com o Santana. Fintou pra um lado, pintou pro outro. Deixou de bandejinha linda a bola de Santana. 8. Escola 3. Batista. E a gente, novamente, já estamos ficando viciados aqui. Recebemos mais um açaí do fofo aqui. De qualidade. Estamos aqui saboreando mais uma vez o açaí do fofo. Aí um brinco. Do Danilão. E hoje tem açaí do fofo lá no Vinhais, na pracinha do Vinhais. Segue aí no Instagram açaí do fofo e vê aí o contato do Delivery. Me peça o seu açaí, o seu Guaraná. Olha que bolão. Cai mais dois. Sexta de Jorge. O jogo vai ser pegado, o jogo vai ser assim até o final da partida. 8x5. Jogo de muito equilíbrio. Técnico entre as equipes. Bola dentro. Bola pra chocolate é marcado os três segundos. No rebote, Jorge disputou ali chocolate. Bola com o Evandro. Transição com o Santana Neto. Ligou ali pra Lourival, foi pro fundo, fez os giros. Olha a tabelinha ali no lance. Na sequência, é vanulou. Bola voltou pra Lourival. Vai pra três pontos, Santana. E cai a bola de Santana Neto. Ampliando aí pra 11x5, escola técnica. Danilão foi pro Danilo. Danilo foi pra infiltração. Não deu certo ali. Rebote de Jauma. Contra-ataque da escola com Santana. Santana e Lourival. Serviu de Jauma. Usou a tabelinha de Jauma. Ficou pra segunda bola. Danilo. Mais uma tentativa de Jorge. Hoje o rebote ficou com o Danilo. Foi pra infiltração. Disputou a Liceu. Não é Madalena agora. Ficou com essa segunda bola. Teve o desvio. Teve o contato. Lourival agora aí, Santana. De bandeja, Lourival. Mais dois. Treze, escola. Cinco. Batista restando aí cinco minutos. Outra tentativa do Batista com Jorge. Lourival, outro contra-ataque. Lourival e Santana. Santana tá dando muito certo. Seria de mão trocada. De reverso, Lourival. Santana não aproveitou o rebote aí com Emerson. Bola dentro com o Céu, né? Houve o desvio. Lançamento pra Santana. De bandeja. Converteu mais dois. Quinze. Para o jogo, a equipe do Batista. Quinze a cinco. Restam aí quatro minutos e trinta e três. Jogo parado. Daqui a pouquinho enquadra a equipe do Sous Andrade. Jogo parado. Vamos aproveitar aqui para registrar A passagem aqui de Dino Está voltando as quadras Vamos ouvir um pouquinho aqui da história dele No basquetebol atleta que já foi Estubar pelo Liceu Manense Não é isso Dino? Vamos já já Vamos ouvir aqui um pouquinho Dino Testar aqui, isso Então vamos ouvir aqui Dino Que é um atleta que está retornando Na categoria master ao basquetebol Estudou pelo Liceu, conta um pouquinho Dino Sobre a história do basquete Para a gente relembrar a sua participação A questão do Lira e a questão do Suzano A gente está voltando ao basquete, está voltando à categoria master Conta um pouquinho para a gente dar a expectativa Do jogo de hoje Bom, a gente começou Em 88 A turma lá do bairro Que estuda no Suzano De eu, Kael Hélio O Herbert De cá O Wendel E Kael Os dois irmãos gêmeos Pelados Pelados Júnior, Toma de Deus É, foi um time Foi assim De repente, né O técnico que era Cláudio A gente fez essa proposta lá Para a diretora, né Para a gente participar do gêmeo Para a primeira vez O Suzano O Suzano De um colégio De baixa, né Que era o Suzano De nunca Ninguém nunca tinha ouvido falar em Suzano Assim, colégio no gêmeos E a gente foi, né Uma cara e a coragem Não ganhamos nenhuma partida Foi serviço só de experiência Para a gente No entanto A gente pegou Uma tacada grande Do Marista Foi centenária Que a gente ficou atordoado Mas foi bom Na época Realmente o Marista Era o bamba Maí dos gêmeos Nessa época É doido Espirro era o técnico A gente olhava Espirro assim Espirro só voltava Matava os moleques De gritar E Cláudio era caladinho Esse Cláudio Eu não conheço Quem é o Cláudio? Tá falando Cláudio, Cláudio Que era da igreja Lá de São João Aqui Ah, rapaz Sim, sim Ele era o técnico Da gente Não era Cláudio Que era da família De Chorão Justamente Chorão E tinha Baiaco, né Justamente Ele é Mas Cláudio jogou Basquete, Cláudio? Ele ainda jogou Jogou um pouco Mas só que ele foi Como o técnico Da gente Nessa época, né Sim, sim Aí Ataque que a gente pegou Do Marista A gente ficou atordoado Pelado fez uma jogada Aqui na linha de fundo Pra Chiquinho, né Chiquinho fez uma bandeja Bonita E botaram os homens Tu quer das antigas Vamos fazer um pequeno registro Sobre essa galera Chiquinho O Neilson Fábio Zurubu Farofa Uma galera do bairro Jack, né Adriano Uma galera Que tu lembra Que foi Que teve boa participação No gênero Foi destaque aí Pro basquetebol E pro esporte maranhense Conta um pouquinho De alguns dos nossos atletas Aí do bairro do Lira Rapaz Escarra foda mesmo Lá do bairro, né Era o Neilson Fábio, né Que gostava de assistir os jogos dele Do liceu, né Que ele emitia muita bola de três Sim O Chiquinho também O Chiquinho era 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 ala Jogava junto com o Neilson O Neilson era foda nessa época O Neilson era armador Ninguém tomou bola dele assim não O cara agarra pra porra No entanto que Quando ele se distribuou no liceu O Sefete Ele tava indo pro Sefete Nessa época E o marista Deu bolsa até de 100% pra ele Mas ele não quis Ele preferiu jogar mesmo No colégio Sefete Com um grande jogador Não é isso É porque assim O bairro do Lira Ele forneceu ali Vamos contar um dele aqui Farofa Jogou Jogou bem Jack Jack Adriano Aí vem Diogo Irmão de Jack Aí vem Chiquinho Neilson Fábio Zorubu Netinho 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 Justamente Chegou pra caramba Aí temos Castelo Aí nas imediações Os mais novos Castelo João Eric João Eric Alex Então aí por volta Daquela redondeza nossa Forneceu mais ou menos Uns 12 atletas E a gente gostava muito De jogar basquete Lá na rua Lá perto Ali em frente O Barambá No porte A gente fez uma tabela ali Acho que era a diversão Da gente Que a gente jogava De cada modalidade A gente brincava um pouco Mas o basquete Era o mais focado Que a gente fazia lá Outra coisa Dino Sobre o teu sobrinho O Christian O Christian Por onde é o Christian Pra quem não sabe O Christian Qual foi o nome dele? É... Ele se chama Penha Ah, Christian Penha Ele é sobrinho aí De Dino, né? Teve uma passagem No Flamengo Agora ele tá por onde? A gente não teve mais Informação sobre ele Ele voltou de novo Ele saiu do Flamengo Aí passou uma temporada Que jogou no Sampaio Aí o Botafogo Chamou ele Ele foi Jogou umas partidas lá E o Flamengo Ficou de olho nele de novo E chamou ele de novo O Flamengo? Voltou de novo Ah, então Graças a Deus Então temos um representante Do basquetebol maranhense No Rio de Janeiro Na equipe do Flamengo Que forte, né? Ele e o sobrinho O Luiziano Também tá jogando Ah, é o Juan O Juan parece que tá no Cerrado Aham O Flamengo emprestou ele Pra ele pegar Ele emprestou ele, né? Pra se desenvolver mais Tá? Gosto Então é isso aí, Dino Valeu, obrigado pela participação Vamos acompanhar aqui o jogo Deixa uma abraça aí Pra galera aí do Liceu As meninas também Simone É, Simone esteve ontem aqui Batendo um papo Depois eu vou te passar O link do nosso canal Pra te acompanhar A entrevista da Simone Que fizemos ontem aqui Mesmo no ginásio Beleza? Da hora, falou Então valeu, valeu Obrigadão Obrigado Obrigado E segue o jogo Placa 28 Escola 10 Batista Restando aí 26 segundos Para o fechamento aí Do segundo quarto Mas temos um papo aqui Com o Dino, né? É um Um atleta aí Que estava Fala das quadras Graças a Deus aí Teve a iniciativa De alguns moradores Do bairro Pra retornar ao esporte, né? Devido a essa Essa crescente procura Pelo esporte Pela atividade física E o basquete agradece Mais uma equipe Aqui pro Solzano Que daqui a pouquinho Vai enfrentar a equipe Da turma E vamos pro jogo Levando o lobo Dar esse reverso aí Convertendo mais 2 pontos 30 agora Aumenta pra 20 pontos A diferença 30 a 10 E fecha assim O primeiro quarto Entre escola técnica Versus Batista Categoria 40 mais Vamos aqui Para mais um corte Aqui na transmissão Vamos acompanhar Aqui os comentários Deixa o like Compartilha o vídeo E vamos aguardar Aqui o retorno Do terceiro quarto É pra mim E vamos lá E vamos lá E vamos lá Obrigado.